Fala pessoal, seja bem-vindo a nossa série de sacadas de Photoshop. Eu sou o Sandro Sampaio e nessa sacada de hoje eu vou falar sobre as layers ou camadas, que é uma ferramenta essencial nesse software da Adobe. Vamos começar aqui, File, New ou Command N. Aqui eu vou personalizar um tamanho, vou pegar um tamanho aqui, por exemplo, 22 por 17, 300 pixels por polegada. O espaço de cor eu vou trabalhar com Adobe e posso salvar esse preset aqui. Então ele já me dá a sugestão do nome, as propriedades que ele vai guardar e eu vou dar um OK. Pronto, esse tamanho já está salvo aqui, eu tenho alguns tamanhos que eu já uso. Então é só escolher o tamanho que eu quero trabalhar, botar o nome aqui e dar OK. Legal, já tem aqui o meu background. O background, toda vez que a imagem nova, toda vez que eu crio uma imagem nova, ele já vem com o background. O Photoshop já dá isso como padrão. Se eu abrir um arquivo, uma foto ou um próprio desenho, ele também vai vir com o nome background, que é o plano de fundo. No background, se eu pegar um brushzinho aqui e for pintar, o que vai acontecer? Eu estou pintando no fundo branco, como se eu estivesse pintando no papel. Então ele está colado no fundo, eu posso até descolar ele, clica nesse cadeado, ele se transforma em uma layer. Eu pego a ferramenta Move, posso mexer, posso editar o tamanho, mas ele continua colado no fundo. O que acontece se eu quero ele descolar do fundo? Eu posso. Se eu quiser que a minha pintura não fique no fundo, eu tenho que criar uma layer. Então aqui eu tenho a janelinha flutuante Layers. Se ela não estiver aparecendo, eu posso vir aqui onde estão todas as janelinhas, Window, e chamar aqui Layers. Ou F7, que é a teca padrão. Vou criar uma layer nova. Então aqui embaixo eu tenho algumas propriedades. Eu tenho efeitos, eu tenho máscara, eu tenho layer adjusters, eu tenho folders, e tem aqui a lixeirinha e tem aqui essa folhinha branca, que é uma nova layer. Se eu clicar aqui, layer 1. Se eu ir clicando, ele vai clicando na sequência, a quantidade de layer que eu preciso. Só que em vez de clicar aqui, layer 1, eu vou segurar o Alt, e vou clicar nessa folhinha. Ele já vai abrir uma caixinha e já vai vir com a opção de eu colocar um nome nessa layer. Então o exemplo que eu vou colocar aqui vai ser pintura. Então agora se eu pegar o meu brush e passar aqui, agora já não está mais colado no fundo. Então eu posso agora mexer isso aqui separado. Eu posso movimentar isso aqui para cima ou para baixo. Eu posso rotacionar isso aqui. Então eu vou Edit, Free Transform ou Command T. Eu posso rotacionar, eu posso aumentar. Para aumentar proporcional aqui, eu tenho que segurar o Shift, tá? Eu posso distorcer agora, porque agora é uma layer separada. Ok? Então isso é uma coisa legal. Só que eu vou colocar uma imagem aqui dentro. Eu vou aqui, vou pegar o meu céu, vou arrastar aqui para a minha layers. Essa, eu vou desligar o olhinho aqui e liga, ele some. Vou dar o Command T, ela é maior do que a minha arte. Seguro o Shift e só diminuir. Diminuir por aqui. Vou selecionar os dois. Com a ferramenta Move clicada, as propriedades da Move aparecem lá em cima. Se eu tivesse em outra ferramenta, exemplo, o carimbo, eu estaria com as propriedades do carimbo. Quando eu estou com a ferramenta Move, as propriedades dele aparecem aqui em cima, que são as barras de ferramentas. Então eu selecionei a layer 1 com o background e vou pedir para alinhar na horizontal e na vertical. Então a imagem já está alinhada, tá? Vou colocar o nomezinho dois clique, céu. E vou criar dois layers de ajuste. Primeiro eu vou criar um contraste. Vou aqui usar a curva, que eu gosto bastante. Vou colocar um contraste nessa imagem aqui e um pouquinho de branco aqui. Legal. Vou botar o nome de contraste. Vou chamar agora um outro ajuste aqui, um Selective Color. Vou colocar um pouquinho desse an. E tirar um pouquinho de magenta. Ok. E esse aqui vai ser a tonalidade. Tonalidade. Bom, os layers de ajuste, eu tenho todos os layers de ajuste, todos os layers de ajuste que eu tenho, tá? São os mesmos layers, são os mesmos ajustes que eu tenho aqui. Porém, a diferença entre esses ajustes aqui é que ele vai aplicar sobre a imagem, sobre os pixels. Então ele é um ajuste destrutivo. Aqui não, aqui ele fica sobre a imagem. Então eu posso editar ele a qualquer momento, modificar, modificar a opacidade, por exemplo, para deixar mais suave, tá? Clica na primeira, como ele na segunda. Selecionou. Então agora, vou clicar aqui no grupinho. Vou colocar o nome Ajustes. Botão direito. Vou botar uma cor verde. Então eu tenho os ajustes separados. Vou criar agora um shape layer. Tá? Vou clicar aqui e puxei. Bom, o que que acontece? Agora eu posso... O shape layer também é um estilo de layer que eu posso... É como se fosse um vetor, só que é um vetor do Photoshop. Tá? Eu posso ter formas específicas, né? Ou formas mais elaboradas, como alguns desenhos prontos. Que eu posso usar em criações, em artes, elaborar projetos, mais de design. Então, sei lá, convites. Então tem bastante coisa que dá para baixar e... Ou comprar, que são bem legais, tá? Legal. Vou trocar essa minha cor aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma cor pronta. Esse azul. Uma coisa que eu quero que vocês notem aqui, ó. É que... Essa pastinha está sobre o retângulo. Então, todos os ajustes estão pegando daqui para baixo. Que ele não receba esse ajuste. Então eu vou levar ele lá para cima. Agora ele está sobre o ajuste, não embaixo. Quero que os ajustes de luz e de cor, eles estejam daqui para baixo. Eu vou pegar agora a ferramenta texto. Essa caixinha de cor aqui, ó. Se eu já viro aqui, ó. É só eu virar que ele já vai dizer qual é a cor que eu quero. Por exemplo, eu posso vir um azul. Posso pegar um azul e ele já vai vir com a cor que é do primeiro plano. Pega a ferramenta texto. Adobe. Photoshop. Layers. Ok. Vou trocar essa cor aqui para esse luzinho. Note o seguinte. Eu estava clicado no ajuste. Então, a próxima layer que criou foi acima do ajuste. Se eu quisesse ter criado a layer já em cima do retângulo, eu teria que estar clicado no retângulo. Então agora é só o que eu tenho que fazer. Ou colocar esse layer para cima ou outro para baixo. Vou selecionar o retângulo. Deixa eu ver como é que está o comand T. Ó, ele está maior do que a minha arte. Então, eu só vou acertar aqui. Seleciono o texto mais o comand com retângulo. Vou alinhar na horizontal e na vertical. Beleza. Para eu modificar as propriedades do texto, eu posso estar clicado no texto aqui. Ele vai abrir as propriedades. Porém, elas são poucas. Eu tenho tamanho. Eu tenho tamanho da fonte. Eu tenho tipo da fonte. O tamanho, o alinhamento, a cor. E eu tenho essa caixinha aqui, ó. De caracteres. Que é aqui onde tem mais propriedades do texto. Que eu posso aumentar espaçamento entre as letras. Espaçamento entre as linhas. Então, eu vou mudar aqui. Eu vou botar 120 entre as letras. Selecionei aqui. Posso trocar aqui também. Ok. Posso trocar. Vamos botar um laranja aqui também. Ok. Aqui mais forte. Ok. Para me movimentar, então, eu tenho que estar com a ferramenta Move. Ah, uma coisa importante. Eu posso movimentar uma, ou duas, ou três, ou todas as camadas juntos. Eu posso rotacionar todas juntos. Se eu der um comand T. Então, assim, eu posso trabalhar com ela separada. Ou em grupo. É uma forma muito fácil de você trabalhar. E agora, para fechar, eu vou trabalhar com Smart Object. Que é uma forma de trabalhar com outro tipo de layer. Então, eu vou dar aqui um File. Place, posso dar esse embedded, ou esse link. Que o embedded, e o que que acontece? Ele já coloca embutido dentro do arquivo. E o link, ele vai editar aqui no Photoshop e vai alterar também lá no arquivo original. Então, eu vou usar esse aqui. Malogo. Posso aumentar, posso diminuir. Você pode notar que aqui mudou esse ícone. Isso aqui é um Smart Object. Eu posso fazer, colocar filtros, que eu posso editar no futuro. Vou botar aqui um Blur, por exemplo. Apliquei o filtro. E eu posso agora, mesmo depois, no final do trabalho, no meio do trabalho, eu posso editar esse filtro. Ah, ficou muito forte. Eu venho aqui e diminuo. Posso aplicar mais. Por exemplo, vamos botar aqui um Last Flare. Ok. Então, assim, são efeitos que eu posso colocar no Smart Object e posso trabalhar. Porque numa camada comum, eu não consigo colocar um Lens Flare e editar ele na camada. Tá? Ele aplicou e deu. Agora aqui no Smart Object, não. Eu posso trabalhar com ele e modificar a qualquer momento. Legal? Então, assim, esse é o primeiro vídeo sobre as leias. Eu vou fazer mais um outro vídeo bem legal sobre as leias, para trabalhar um pouco mais. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais informações. Beleza? Até o próximo.